Fala galera, Eduardo aqui, estamos de volta com TheDyslawedPoke. Galera, eu estou aqui nesse robô, para mostrar isso aqui. Esse aqui que é o robô que tem tipo, o que eu chamo de robô das consequências, mas são consequências boas. Tipo, que nem aqui. Quando dá um hit no minigame, eu posso escolher o que eu vou ganhar. Mas sementa isso. E eu botei esse carinha aqui, ó. Quando o minigame começar, ele vai dar autoplay. Ele vai se jogar sozinho. Então isso é muito bom. E eu estou aqui, porque eu quero falar com o Marlins. Porque aqui só falta dois vírus, para curar a cimação dele, entendeu? Então eu vou falar com ele, tentando captar os dois vírus nesse vídeo aqui. E ver o que acontece, né? Porque a gente libera a cimação dele. Né? Tipo, acaba todos os vírus. Eu estou com esse tiro aqui bem diferenciado, né? Que eu dei um Spare Up para o Koff, e agora ele está 100%, tá ligado? 100% upado. Agora só ir lá falar com o Marlins. Nosso time também está bem upado, né? Comprei mais um Spare Up. Mas faltam uns aí. Ué, lá embaixo não tem que ir. É. Beleza. Essa emoção está bem falhando aqui, né? Tipo, por mais que a gente tenha destruído os vírus, eles conseguiram arrancar pedaços daqui. Então não é o que está feio, né? Está falhando. Tá, vamos falar aqui com o Marlins. Parece que a destruição do meu mundo é inevitável, apesar dos seus esforços. Quanto mais ele tira de mim, mais eu consigo sentir a presença dele e as intenções dele. É estranho, é estranho porém. Não é hostilidade, é pânico, é ansiedade. Existe raiva, alguma coisa machucada, carne arrancada, rasgada. Eu não consigo entender. O mais estranho que isso foi, eu estou sentindo uma grande quantidade de amor. Apesar dos outros sentimentos que existem dentro do vírus. É estranho. Não é estranho. Eu não sei o que eu trouxe disso, mas você falou que você tem várias emoções dentro do vírus. Além da raiva, da hostilidade e que você tem amor dentro do vírus. Então, está muito confuso. Mas enfim, vamos ver onde vai ser o próximo vírus que o cop vai achar para nós. Onde ele vai estar. Então, vocês veem, o vírus está ficando muito estranho, cara. Está bem confuso. A Mirage está falando que... Opa, vamos ver onde é que está. Tá, então falou que está dentro de um bloco de pedra. Lá embaixo das minas. Mas como eu estou dizendo, a Mirage fala que tem uma alma na estação. O Mar nos fala que o vírus tem emoções. Que ele não tem só hostilidade, que o vírus está em pânico. Sei lá, está bizarro. Bom, vamos aqui embaixo procurar o vírus, né? Que está dentro de um bloco de pedra. Ai, ai, não é para cá não. Espera aí. Ele está dentro do negócio. Ele tem que ir quebrando ele, se eu for saber, né? Eu acho. Deixa eu ver. Bom, eu acho que com o raio-x que eu comprei, né? Eu acho que eu vou poder... Ali ele. Como eu estou falando, né? A gente pode chegar um pouquinho melhor agora, porque a gente tem o óculos e raio-x. Galera, eu vou me carregar só um pouquinho mais. Vou dar esses carinha aqui. Porque eles dão... Porque eles dão... Moedinha não. Eles dão overcharge. Hoje eu vou dele cabeça logo, né? Tá, vamos lá tentar. Isso aqui vai ser meio difícil, peraí. Tá, agora a gente pula. Foi. Eu estou com a leve impressão que eu devia vir mais preparado, mais carregado, mas vamos ver. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Deixe-me usar essa oportunidade para lembrá-lo que isso não é seu trabalho dedicar os arquivos, né? Não é seu trabalho. O que o vírus está atacando é irrelevante. A CIDADE NO BRASIL A simulação parece estar quebrando. Parece que a simulação está quebrando, entretanto. A simulação não vai sobreviver. Eventualmente não haverá recursos suficientes para continuar mantendo as outras simulações. Você vai ter que escolher qual delas você vai salvar. Guarde e encripte o arquivo da borboleta. Nós devemos determinar o que o vírus quer com esses itens. Tá bom, agora eu vou de novo lá no Malons para ver o último vírus que está lá. Na verdade é assim, é tudo um vírus só, mas todos os vírus que estão nas noções são partes dele, entendeu? Basicamente isso. Tá, depois eu vou explicar melhor, mas enfim. Cada vírus lá é parte de um só, entendeu? Imagina como se fosse tipo aqui as garras do vírus e o gigantão assim esteja em toda estação. Uma coisa assim. Mas cada vírus é um parte de um maior. Tem que com o Malons de novo lá pular com ele. Beleza, tem que colocar o Malons, como eu acabei de dizer. Decoft também. Espelo elevador. Agora eu não sei o que vai acontecer com a semação depois que eu vencer, né? O último vírus daqui. O Decoft falou que a semação vai acabar ou vai deixar desistir, basicamente, né? Vai quebrar. Vamos ver, né? Peraí, deixa eu ver se vocês vêm aqui. Beleza. Caraca, tá bem ruim a imagem agora, cara. Vamos ver se eu tiver aqui. Deixa eu ver se eu vou comprar uns aqui, vai. Beleza. É que eu já comprei tudo, né? Tá. Eu me desculpo pela mal qualidade da minha simoção, o vírus, tá no dia que o vírus pegou ali, mas enfim, eu acho que está na hora de acessar a sua aventura, entre aspas, e encontrar paz com sua própria existência. É muito estranho para mim fazer isso, porém, mas eu estive lendo o sistema de recursos, a tabela de recursos do sistema do Infinus, que é o nosso planeta aqui. Existe uma quinta simulação que está acontecendo em algum lugar dessa ação. Apenas o hardware do Amos foi capaz de fazer isso, mas ele está desativado. Tudo que eu sei é que os pedaços de nós estão sendo roubados de nós e absorvidos nessa nova criação. Se você não encontrar e destruir essa coisa, tudo acaba, nossa missão vai falhar. Tá, então aquele robô de gelo, eu acho que esse é o Amos, e lá dentro, peraí. Tá bom, a gente tem que comprar um power-up, vou dar a numeragem de morro, tá, beleza. Mas como eu ia dizendo, o Amos é aquele robô de gelo que está quebrado lá, e a simulação dele ainda está acontecendo, por mais que ele esteja desativado, então parece que o vírus está usando essa simulação dele para criar alguma coisa, e para criar esse negócio, ele está pegando pedaços das outras simulações, e a gente não sabe o que é essa criação, a gente tem que impedir isso, senão todo mundo vai acabar, né. Então as simulações vão deixar de existir, e nossa missão de salvar a humanidade vai falhar. Não nem salvar, né, seria recriar, mas enfim. Eu tenho que ir lá na Mirage, comprar um power-up para conseguir enxergar o vírus dessa vez, porque ele está muito escondido. E eu já sei qual é o power-up, não sei se vai dar tempo de pegar ele. A gente tem que ir no segundo laguinho, né, tudo no buraco com água, e daí a gente vai achar uma casinha assim, passagem secreta, entre aspas, e lá dentro vai estar o carinha que vender as power-up, e ele vai ter o que a gente precisa. Eu acho que a gente tem dinheiro, né, tipo, estamos com... quanto? É, cento, mil, setecentos e vinte e oito, deve dar. Tá, segundo buraco. Beleza. Ali, ó, bem ali. Ele só atravessa tudo. E aí, ó... Tá, vamos rápido, senão vai acabar o dia. Se caírem de novo, eu nem sei o que que é, cara, sinceramente, não sei. É esse cara aqui. Tá, a gente tem que comprar... Droga, a gente não tem dinheiro, mano. Putz. É, não temo. Ai, ai, o que eu posso fazer então, né? Eu posso, tá, tem que farmar o vinho mesmo. Mas deve fazer assim, ó. Tá, eu já sei daqui. Ó. O vírus tá fazendo alguma coisa com esse cara aqui, ó. Ele tá desativado, mas o vírus tá usando o hardware dele pra fazer uma sinuação pra ele próprio. E pra fazer a sinuação, ele tá usando pedaços das nossas sinuações. Então... Tá criando alguma coisa aqui, cara. Entendem? Pô, os nossos piscando ali, pode ser, entendeu? A sinuação do vírus. Caraca. Então, no final, a gente tem que escolher qual sinuação a gente vai salvar, cara. Nossa, louco. Mas, enfim. Ó, falta só um vírus no Madness. Cada risquinho, ó, vermelho é um vírus. Teta Simulation, cara. Eu acho que é a sinuação do Amos, né? Do gelo, ó. E lá não tem nenhum vírus, não. Que estranho. Enfim. Aqui tá o sinuador de batalha. Eu só vou mostrar pra vocês como é que é. Mas é o que o próprio nome diz, né? O negócio é treinamento. Já vamos ver como é que é. Tem esse alvo aqui. E é simples assim, Tere. Tem pouco ataque. Pouco de tudo, né? Mas, enfim. É, eu sei bem sem graça, então... Bem sem graça, então eu vou sair. Mas é pra treinamento, assim, tá ligado? Já falei 500 vezes isso, mas, enfim. É, é pra treinamento. Tá. Como não tem nada pra fazer, não vai dar tempo, cara. Esperar o tempo passar, né? Mas, enfim, cara. Bem complicado esse negócio. Meu Deus. A gente não sabe de onde ele vem. Ele tá muito confuso o que ele tá querendo fazer. Ele tem emoções, ele tem uma alma viva. Não sabe quem tem corpo, né? O Bio Beta, acho que ele tem um corpo viva nessa ação. Muito estranho. Tá, tamo no dia 8, né? A gente tá no dia 15 pra um episódio. A gente gastou bastante energia, né? Cada dia. Mas, quando eu tô em off, eu vou lá fora quando tá noite e pegar umas bateria nova. Entendeu? Eu vou botando aqui. Porque os caras com zero de energia, todas as emoções falham. Entendeu? O lugar todo escuro. Obviamente. Mas, enfim, a gente tem que manter, né? Carregado tudo. Se quiser continuar. Quase lá. Vamo lá. Noite, noite, noite. Tá, foi. Bom, tá todo mundo bem upado agora. Consegui upar um pouco a miragem. Então, ela tá nível 12 agora, mas... O Madness tá nível 15. O Alphus tá 12, 13. O Bio Beta, 14. Então, bom. Tô com bastante Hackship, mas precisa de mais um. Eu não sei onde é que tá. Talvez vou tentar pegar depois. Tá lá no Bio Beta. No Beta Grid, né? Se não saber. Ó, mais uma pintura pra mirar. Isso é bom. E pro Malas, beleza. Mas nunca vai ter butto o Sin Aquaoon. Mas nunca vai ter forçado osvos. Mas nunca vai ter a vista. Bem, não� um monte também. Essa é a pele um hábito. Muntei mas o Sin Humveyor, né? Desculpa se eu tô meio mudo aqui, porque sinceramente não tô com o assunto, mas eu acho que a série vai ter mais uns 6 episódios, talvez, né, talvez 4, 5, por aí, mas tá quase no final, infelizmente. Nível 15, beleza. Nível 3. Opa! O que é isso? Scaneando dados para localização atual na galáxia. Dados não disponíveis, tem que ir novamente mais tarde. Caraca, eu nunca vi isso, cara. Estranho, mas curioso. Tchau, tchau. Vou andar mais um pouco, ver se eu acho alguma bateria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Agora eu quero ir lá no beta grid pra pegar um chip de hack que tá escondido, eu tava farmando por lá e sem criar chip, só que eu não peguei na época que eu quero pegar em bicho. Tá, e tá dando 14 né, level, nível, dando mesmo. Deixa eu ver lá no bio beta, né, esperar amanhecer. Beleza. Só preciso de uns 300. 400 aí pra pegar o Sniper Rep lá na Miraijmoor, eu vou poder achar o vírus do Madness. E aí Esse tiro aqui é muito bom cara, mata num hit só todos os inimigos do jogo. Tá, o hack chip tá bem ali ó, não tá piscando. Na verdade é um labirinto aqui então, deixa eu andar aqui ó, se eu lembro. Aqui. E vai assim. É dez. Levando. Vamos explorar mais um pouquinho aqui né. Vou catar um dinheirinho. Eu vou tentar derrotar aquele boss lá que a gente morreu pra ele no último vídeo. Mesmo que esse chip de hack a gente consegue. Tá, como é que eu saio daqui agora? Essa é a questão né. Tá, foi. Tá, por aqui. Acho que montar esse vídeo aqui da charge. Dá um win-grade que é o mais útil em todos, na minha opinião. Tá, acho que é esse aqui. Lá embaixo né. Tá, o vírus. Perdão. Não. Nossa, esqueci completamente, cara. Onde é que tá o negócio? Eu acho que é aqui. O canal. Eu acho que é uma sala fechada, né. Tá, vamos trocar alguma hora a gente acha. Caraca mano. Tá, aqui eu não sabia de entrar. Eu esqueci completamente velho. Droga. Ah, tá, tá. Entendi. Tá lá perto do Orobozão. Tá lá perto do Orobozão. Agora como é que chega nele? É uma dúvida. Tá aqui não é. Tá lá. Eu b�도 assim. Tá, gente. Não, não é. Não, não é, cara. Que saco. Meu Deus, tinha um lugar secreto. Tem que querer. Pera aí. O que é esse cara vendo? Tá, o Chico também. Tá, só um painel. Esses carinhas estranhos. Mais uma secreta. Eita! Tá, mais um Chico. Isso é bom. Opa! Mais um vendedor. Uma vez pro batalha. É o verdadeiro que eu vou fazer esse final, cara. Se você quiser usar uma vez na batalha, eu acho que eu vou usar o nosso final. Tá, mas é o seguinte. Eu vou entrar na dimensão, na sensação de novo. Vamos ver se eu acho agora. Acho que vai acabar o tempo. Né? O dia. Tá, vai dar tempo. Vai dar tempo. Relaxa. Tá. Eu virei as dicas de uso de coffee. Vamos ver se eu entendi. Vai ser por aqui. O problema é que agora eu estou descarregado, as minhas vareias estão vazias, menos a verde, então vou formar um pouquinho. Tá, cara, eu quero perder tempo. Vamos lá, de uma vez. Se não der, não deu. Até no próximo episódio. Para, por isso. Quero ver agora, desgraçado. Quero ver agora. 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 Agora, com certeza, a gente vai comprar o Baroque, mas só no próximo episódio, beleza? Quero ver agora. Quero ver agora. Quero ver agora. Eu decodifiquei o arquivo, é um algoritmo de reparo, foi feito para reparar as células danificadas. Parece que alguém mexeu com ele, foi reescrevido para fazer alguma coisa mais específica quando o vírus atacou ele. Entretanto, é inútil, não haveria motivo para ele estar ali, parece que foi melhorado para alguma coisa muito pequena. Claramente, isso deveria, somamente brilhante, poderia fazer uma mudança dessas. Eu não imaginaria nem mesmo o próprio Biobeta sendo capaz de fazer isso, mas eu suponho que só pode ter sido ele. Caraca, mano. Estou achando que o Biobeta mudou o arquivo que o vírus tinha pegado. Bom, enfim, está bem esquisito. Bom, galera, acho que vou finalizar o vídeo por aqui. Deixar ele lá no Mirage, espero que no próximo episódio a gente está lá. Vou finalizar o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Like, clube, se inscreva, sabe como é que é. Valeu, falou!